Ultimamente eu tenho visto alguns equívocos em relação ao cálculo da taxa de conversão nas lojas virtuais. Normalmente as pessoas calculam a taxa de conversão simplesmente pegando o número de pessoas que visitam a sua loja e o número de pessoas que fazem o pedido na sua loja. Sim, são quantas pessoas converteram em pedido. Porém, existe a conversão do faturado, que efetivamente é quem realizou o pagamento e recebeu o seu pedido. E por que esse equívoco é muito perigoso? Porque se você entender que a taxa de conversão é relacionada aos pedidos realizados, você vai atuar em algumas ações para otimizar essa taxa. Vamos pegar aqui então um exemplo prático para ficar mais claro como fazer esse cálculo. Imagina que a sua loja receba mil visitas por mês e dessas mil visitas, 15 pessoas realizam o pedido na sua loja virtual. Então nesse caso você teria uma conversão de 1,5%, correto? Que é uma conversão bacana, está dentro da média do mercado brasileiro, que é entre 1% e 2% para a maioria das lojas virtuais. Agora imagina que dessas 15 pessoas que realizaram o pedido, somente 9 delas de fato faturaram, de fato realizaram o pagamento e receberam o seu pedido. Então vamos colocar aqui que a taxa de conversão nesse caso seria 0,9%. E aí qual que é a diferença de você olhar para a taxa de conversão de quantas pessoas de fato realizaram o pedido ou quantas pessoas faturaram e receberam esse pedido? Quando você está pensando na taxa de conversão em relação aos pedidos e você quer otimizar essa taxa, você vai pensar em otimizar o seu site, melhorar a questão de usabilidade, a melhorar alguns critérios de quebra de objeção, alguns benefícios que o usuário vai enxergar em comprar de você para ele fechar o pedido. Porém, quando você começa a olhar para os pedidos faturados, são outras métricas que você tem que analisar para melhorar, para aumentar esse percentual. E quais são essas métricas, quais são esses pontos que você deve olhar para melhorar a taxa de conversão dos pedidos faturados? Usando esse exemplo, que tiveram 15 pedidos realizados e somente 9 faturados, a diferença entre eles, dos 15 para o 9, são 6 pessoas que pediram, mas não faturaram, não receberam o produto em casa. E o que pode ter acontecido com essas 6 pessoas? Imagina que dessas 6 pessoas, duas delas realizaram um pedido com um boleto e não pagaram o boleto. Outras duas foram pegas na análise de risco do seu gueto de pagamento. Por algum motivo, poderia ser o primeiro pedido dessa pessoa, e aí o gueto de pagamento colocou como um alto índice de fraude e negou a compra da pessoa, ou às vezes porque não conseguiu entrar em contato para confirmar os dados. Então assim, existem os falsos negativos. Na análise de risco, às vezes o gueto faz uma análise muito criteriosa e acaba negativando algumas compras que seriam compras que deveriam ser passadas, que não tem fraude nenhuma. Mas pelo critério ser muito exigente, na dúvida eles acabam cancelando. Então são os falsos negativos, que são compras que deveriam passar, porém não passaram. Então imagina que duas pessoas acabaram passando, seriam pegas nessa análise de risco e os pedidos foram negados. Outro foi um pedido que você não tinha mais o estoque, acabou que a sua gestão de estoque tem alguns gaps, algumas falhas, e aí você vendeu algum produto que você não tem mais fisicamente no estoque e o cliente não quer trocar. Ele não aceita substituir por outro e tal, e você tem que acabar fazendo o estorno da compra e esse pedido não vai ser faturado. E um outro pode ser o saldo do cartão, o cliente foi lá, comprou, ele realmente fez o pedido, mas na hora que foi passar não tinha crédito no cartão dele, o saldo não passou e essa compra acaba não sendo 100% faturada. Isso são alguns exemplos de coisas que podem acontecer depois que o pedido é realizado. Então quando o pedido é realizado, não necessariamente significa que todos aqueles pedidos de fato serão faturados. Por isso que quando você olha a conversão somente pensando em pedidos realizados, você está deixando de analisar questões muito importantes relacionadas aos pedidos faturados. Quando você passa a olhar quantos pedidos faturados eu tive, que eu recebi o dinheiro e tive que fazer a entrega desse produto, e a diferença entre os realizados e os faturados, você começa a olhar esses outros critérios de boletos não pagos, e aí você vai ter que fazer uma estratégia para aumentar o índice de boletos pagos, análise de risco, você avaliar se o seu atual gueto de pagamento, se o seu atual gueto de risco está fazendo as análises corretas e você não está deixando de ter pedidos faturados que estão sendo negados por um erro de análise ou de um critério muito exigente de análise de risco e você está deixando alguns falsos negativos ali e perdendo venda por conta disso. Ou a questão de estoque, você não está fazendo uma gestão muito boa de estoque e acabando algumas compras serem feitas e você não tem o estoque disponível lá, e isso acaba frustrando o seu usuário porque ele comprou de você, você conseguiu converter, convencer, quebrar as objeções para que ele fizesse o pedido, e aí na última hora você não tem o produto em estoque para entregar, que é uma falha de gestão, uma falha de gestão de estoque que você tem que resolver, tem que corrigir, verificar formas para que isso não ocorra. E a terceira, aliás, o quarto ponto, que seria saldo insuficiente, é uma questão que foge um pouco do seu controle, porque de fato o cliente vai comprar, e aí se não tiver crédito no cartão, a compra não vai ser efetivada, mas você tentar outras formas de entrar em contato com esse cliente para ver se ele não tem uma outra forma de pagamento, para saber se não tem como ele realizar a compra com outro método, não simplesmente o cartão não passou, não passou, e você não realizar um contato, um atendimento com ele para tentar viabilizar de outras formas. Então, você estando ciente que podem acontecer esses problemas que comprometem a sua conversão de faturados, você vai passar a olhar, investir energia e tempo para resolver essas questões, para daí então você conseguir que o índice, o percentual de pedidos faturados seja maior. Se você estiver olhando só para os pedidos realizados, você vai deixar de considerar isso, porque isso só acontece depois que o pedido é realizado. Isso acontece entre pedido realizado e faturado. Para você otimizar a taxa de conversão para pedidos realizados, você vai ter que olhar a questão de usabilidade, incentivos de compra, quebra de objeção, como eu falei no início da aula. Para você otimizar os pedidos faturados, você vai estar olhando para esses outros critérios, porque o primeiro critério já foi realizado, a pessoa já comprou, ela já realizou o pedido, mas agora você tem que fazer com que a conversão aumente para que mais pedidos sejam faturados. Beleza? Essa aula eu falei muito sobre essa questão da diferença das conversões, porque por mais que às vezes pareça óbvio todos os pontos que eu tratei aqui, eu vejo que cada vez mais as pessoas não estão olhando e não percebem que existe essa diferença, que existem essas duas taxas de conversões, que ambas são importantes e ambas você tem que olhar, dar atenção e otimizar. Mas é importante que você entenda que existem esses dois pontos, que são critérios de análise diferentes, e você vai ter que investir a sua energia em ambos os critérios de análise para você melhorar o resultado final da sua loja virtual. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau.